Seção 5ª. Da Inexecução e da Recisão dos Contratos. Art. 77. A Inexecução Total ou Parcial do Contrato em seja sua rescisão, com as consequências contratuais e as previstas em lei ou regulamento. Art. 78. Constitui um motivo para a rescisão do contrato. Art. 1º. O não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações, projetos ou prazos. Art. 2º. O cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações, projetos e prazos. Art. 3º. A lentidão do seu cumprimento, levando a administração a comprovar a impossibilidade da conclusão da obra, do serviço ou do fornecimento, nos prazos estipulados, Art. 4º. O atraso injustificado no início da obra, serviço ou fornecimento. Art. 5º. A paralisação da obra, do serviço ou do fornecimento, sem justa causa e prévia comunicação à administração. Art. 6º. A subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação do contratado com ou trem, a sessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisam ou incorporação, não admitidas no edital e no contrato. Art. 7º. O desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para acompanhar e fiscalizar a sua execução, assim como as de seus superiores. Art. 8º. O cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas na forma do § 1º do Art. 67 desta Lei. Art. 9º. A decretação de falência ou a instauração de insolvência civil. Art. 10º. A dissolução da sociedade ou o falecimento do contratado. Art. 11º. A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, que prejudique a execução do contrato. Art. 12º. Razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e determinadas pela máxima autoridade da esfera administrativa que está subordinado o contratante e exaradas no processo administrativo ao que se refere o contrato. Art. 13º. A supressão, por parte da administração, de obras, serviços ou compras, acarretando modificação do valor inicial do contrato além do limite permitido no § 1º do Art. 65 desta Lei. Art. 14º. A suspensão de sua execução, por ordem escrita da administração, por prazo superior a 120 dias, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensões que totalizem o mesmo prazo, independentemente do pagamento obrigatório de indenizações pelas sucessivas e contratualmente imprevistas desmobilizações, imobilizações e outras previstas, assegurado ao contratado, nesses casos, o direito de optar pela suspensão do cumprimento das obrigações assumidas até que seja normalizada a situação. Inciso XV. O atraso superior a 90 dias dos pagamentos devidos pela administração decorrentes de obras, serviços ou fornecimento, ou parcelas destes, já recebidos ou executados, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, assegurado ao contratado o direito de optar pela suspensão do cumprimento de suas obrigações até que seja normalizada a situação. Inciso XVI. A não liberação, por parte da administração, de área, local ou objeto para execução de obra, serviço ou fornecimento, nos prazos contratuais, bem como das fontes de materiais naturais especificadas no projeto. Inciso XVII. A ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditivo da execução do contrato. Inciso XVIII. Descumprimento do disposto no inciso V. do art. 27, sem prejuízo das sanções penais cabíveis. Parágrafo único. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa. Art. 79. A rescisão do contrato poderá ser Inciso I. Determinada por ato unilateral e escrito da administração, nos casos enumerados nos incisos I, a XII e XVII. do art. anterior. Inciso II. Amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitação, desde que haja conveniência para a administração. Inciso III. Judicial, nos termos da legislação. Inciso IV. Vetado. § 1º. A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e fundamentada da autoridade competente. § 2º. Quando a rescisão ocorrer com base nos incisos XII a XVII. do art. anterior, sem que haja culpa do contratado, será este ressarcido dos prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido, tendo ainda direito a § 1º. Devolução de garantia. Inciso II. Pagamentos devidos pela execução do contrato até a data da rescisão. Inciso III. Pagamento do custo da desmobilização. § 3º. Vetado. § 4º. Vetado. § 5º. Ocorrendo impedimento, paralisação ou sustação do contrato, o cronograma de execução será prorrogado automaticamente por igual tempo. Art. 80. A rescisão de que trato o inciso I. do art. anterior acarreta as seguintes consequências, sem prejuízo das sanções previstas nesta Lei. Inciso I. Assunção imediata do objeto do contrato, no estado e local em que se encontrar, por ato próprio da Administração. Inciso II. Ocupação e utilização do local, instalações, equipamentos, material e pessoal empregados na execução do contrato, necessários à sua continuidade, na forma do inciso V. do art. 58 desta Lei. Inciso III. Execução da garantia contratual, para ressarcimento da Administração, e dos valores das multas e indenizações a ela devidos. Inciso IV. Retenção dos créditos decorrentes do contrato até o limite dos prejuízos causados à Administração. § 1º. Aplicação das medidas previstas nos incisos I e II. Deste artigo fica a critério da Administração, que poderá dar continuidade à obra ou ao serviço por execução direta ou indireta. § 2º. É permitido à Administração, no caso de concordar a ata do contratado, manter o contrato, podendo assumir o controle de determinadas atividades de serviços essenciais. § 3º. Na hipótese do inciso II. Deste artigo, o ato deverá ser precedido de autorização expressa do Ministro de Estado competente, ou Secretário Estadual ou Municipal, conforme o caso. § 4º. A rescisão de que trata o inciso IV. Do artigo anterior permite à Administração, a seu critério, aplicar a medida prevista no inciso I. Deste artigo. Deste artigo. Deste artigo. Deste artigo. Último presídico.